Barulho de cliente satisfeito, cliente contente que veio pra cá, pra Vox Volkswagen e fez o melhor negócio. Afinal de contas, na Vox Volkswagen, você encontra a maior variedade em estoque no pátio com a melhor negociação. Herbert, bom dia! Bom dia, bom dia cliente B10. Exatamente, a melhor negociação e outra. Separamos cinco ofertas imperdíveis pra você. Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta dos seminovos da Vox Volkswagen. Eu tenho pra você este CrossFox 1.6, ele é completo. O ano dele é 2010, tá impecável, bem causado de pneus. Quer ir para a sua garagem? Oferta imbatível dos seminovos da Vox Volkswagen por apenas R$ 29.900, eu disse. Só R$ 29.900! Agora olha só este Renault Sandero. Este é um Expression 1.0, o ano dele é 2014, por R$ 26.900. Apenas R$ 26.900! Agora olha só que coisa linda! Este Peugeot 3008 é um grife. O 1.6, ele é a turbo ano dele é 2012, com apenas 62 mil quilômetros rodados, por R$ 44.900. Apenas R$ 44.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen. Mais uma super oferta! Space Fox, esta é uma 1.6, é uma Comfortline 2015, é completa, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 47.900. Apenas R$ 47.900! Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, nós preparamos para você este GolTrack 1.0 completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017, por apenas R$ 41.900, eu disse, só R$ 41.900! Então, quero ouvir o barulhinho do melhor negócio! Vem para cá, vem para a Vox Volkswagen, porque nos seminovos tem as melhores ofertas, Herbert! Isso mesmo! Envie o WhatsApp que está na tua tela e garanta o teu melhor negócio, só aqui na Vox Seminovos! Nos seminovos da Vox Volkswagen, você vai fechar o melhor negócio! Vox Volkswagen, você vai fechar o melhor negócio!